É fato que ninguém aguenta mais ficar dentro de casa. A vida precisa caminhar, mas esse caminhar, correr, não pode ser com descuido. Coronavírus não contamina pelo queixo, né? Como explicar tanta gente na rua com máscara fora do nariz e da boca? E quando a negação da realidade da pandemia é maior, vai até sem ela mesma. Máscara é só um detalhe nesse processo de ligar o... foi-se o tempo de evitar aglomeração. No fim de semana, o Parque Flamboyant, assim como quase todas as tardes, ficou lotadíssimo. Crianças brincando, gente andando para todo lado e amontoada. Nos bairros mais afastados, o movimento também não foi diferente. E tem muita gente aqui, é muito, é surreal, gente. Eu acho que nunca teve tanta gente aqui em outra época, como está tendo agora em plena pandemia. É impressionante, gente, olha isso. A psicologia tenta explicar o que está acontecendo. É importante que nós saibamos que algumas reações a esse cenário e sentimentos que nos parecem desestabilizar são normais ou esperados em situações como a que estamos vivendo. Temos vivenciado, de forma mais comum, a impotência diante dos acontecimentos, sentimentos de irritabilidade, angústia e tristeza. Esses aspectos podem despertar em nós o desejo de mudança, de sair desse cenário de incômodo e de buscar em atividades e relações externas um alívio para tudo o que temos vivenciado. Mas é importante que nós não percamos de vista as estratégias de cuidado para que possamos nos proteger e proteger as pessoas que convivem conosco. Futebol de fim de semana, festa animada com show bem longe das lives. Tudo fez parte da programação. Assim como acampamentos à beira dos rios, esse então no auge, mesmo com as temporadas proibidas. Nós somos seres sociáveis, gostamos da convivência uns com os outros, de sair para ver gente. Só que para muitas pessoas o distanciamento social acaba sendo tarefa impossível. É como se o estar vivo só se justificasse pelas comemorações, aglomerações, independente das consequências que isso possa trazer para o todo. Sentir-se vivo precisa ser mais do que poder praticar uma atividade física, reunir e festejar. Precisa dizer da nossa capacidade de nos privar momentaneamente do convívio agora para que possamos conviver depois.